Meus pimpolhos, tudo o que você acha que sabe a respeito de Pokémon está prestes a mudar porque o anúncio aí do Pokémon Sordestino veio cheio de novidade e coisa maluca só que antes você vai deixar baixando o joguinho aí ó pra você jogar enquanto assiste e assiste enquanto joga você vai adorar, você vai viciar nesse bagulho aqui igual os outros que eu já indiquei minha indicação de hoje vai para o joguinho Battle of Destiny disponível para Android e é aquele RPG superimposo pra você jogar as suas horas vaga, você vai adorar o jogo acontece quando um avião misteriosamente cai numa ilha, porque sim, porque se não caiu avião não tem jogo tá, caiu avião lá e depois é o seguinte já sai fazendo um monte de quest maravilhosa, matando monstro, ficando forte e tentando descobrir que é que derrubou seu avião aí você vai derrubar e é o cara agora mas não se engane, é um RPG fantasioso e tem tudo aquilo que você ama pra ficar viciadinho uma delícia a começar pelas três classes maneirosas pra você escolher que são as seguintes você pode ser um Berserker, que é basicamente um guerreiro com espadão uma Gunner, que é uma moça focada em armas que atira paposas ou uma assassina e você já sabe o que ela faz a mecânica desse RPG é bem gostosinha porque você pode jogar de duas maneiras a primeira delas é com câmera livre e esmagando botões como se fosse um hack and slash, muito louco então nesse aqui dessa vez você também tem toda a liberdade de você mexer a câmera para o ângulo que você quiser fica bem solto e bem natural a movimentação do personagem e é bem gostosinho de jogar mas caso você queira upar sem fazer esforço, o jogo também conta com aquele famigerado sistema modo automático joga sozinho enquanto eu tô almoçando e não consigo tocar mal ocupada ou seja, enquanto você está jogando e enquanto você não está jogando, você estará sempre upando olha só que maravilha, vão topar esse server aí galera então não perde tempo, enquanto a gente vai falando sobre o vídeo de hoje, você já deixa baixando aí o Battle of Destiny você vai se divertir e não vai se arrepender, dica do titio Bob em Battle of Destiny Wings Evolution está disponível para Android e o link para baixar essa bagaça maravilhosa você encontra aqui na descrição do vídeo, não perde tempo clica para baixar, também clica para arrebentar esse like que agora vai pois bem, eu sou o Bob, o apresentador e está começando mais um dublando news agora de Pokémon, vamos nessa você pensou que aquele joguinho de Pokémon que você joga dormindo, que a gente aliás já falou sobre ele aqui no canal você achou que isso aí era o Odo Borogodó, meu colega? é porque você não viu a Nintendo Direct de Pokémon Sword and Shield na verdade se você não viu, comenta aí mesmo se você não viu, porque titio Bob quer saber para fazer o negócio direitinho aqui desde áreas de mundo aberto até Pokémons gigantes, o melhor estilo Godzilla, titio Bob vai passar por todos os pontos importantes aqui para você não perder nada e tudo direto ao ponto sobre a voz que você mais ama desse like, que delícia primeiro de tudo, além do macaquinho travesso, coelho porradeiro e o camaleão depressivo, eles anunciaram mais alguns Pokémons aqui, olha só na região de Galar nós também vamos conhecer um Pokémon que é meio flor, que evolui para um Pokémon pipoca com gergelim aí também tem o carneirinho algodão doce, a Ravena no modo corvo e uma tartaruga que morde qualquer coisa até a sua mãe até o momento esses são todos os Pokémons revelados da geração 8, mas é lógico que tem muito mais vindo por aí mas esse é só o começo da diversão, o trailer também mostrou áreas enormes da região de Galar que infelizmente não posso mostrar nenhuma gameplay aqui porque Nintendo não deixa e eu tomo na jabiracas mas tem imagens, vocês não gostam de imagens, vocês não trabalham com imagens, então toma imagens, põe na tela este lugar é enorme e a região de Galar vai contar com o que eles chamam de Wild Areas ou áreas selvagens que são trechos de mundo aberto que você mexe a câmera para qualquer lado, explora qualquer canto super livre, leve e solto como nunca visto antes em um Pokémon, é tipo um Zelda Breath of the Wild, só que agora Pokémon as várias Wild Areas encontradas ao redor das cidades do jogo tem em seu próprio ecossistema mas elas também mudam de clima com o passar do tempo e você vai encontrando Pokémons diferentes de, 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 dependendo do como você vai entrar nessas Wild Areas, em que condições climáticas por exemplo, sempre vai ter alguma coisa nova para você descobrir quando você entrar em uma Wild Area Seguindo em frente na região de Galar, obviamente as batalhas Pokémon são na verdade o maior tipo de entretenimento de toda a região é o mais apreciado e por causa disso existem arenas e estádios enormes construídos ao redor da região e por lá rolam muitas lutas com o público é uma rinha de galo ao vivo livestream as batalhas Pokémon são um grande esporte na região e esses estádios eles também servem como os ginásios que você vai enfrentar cada campeão de cada ginásio e aí é que o bagulho fica muito louco moleque porque dentro desses estádios e aliás os estádios são minuciosamente construídos em regiões em que esse tipo de fenômeno realmente pode acontecer então dentro desses estádios os pokémons podem atingir um estado chamado Dynamax e que transforma eles em titãs colossais diga pokémon gigante Godzilla ativando esse estado pokémon seu pokémon fica enorme, gigante e majestoso que aliás a majestoso é top a majestoso é gamer e tem itens e colecionáveis de tudo que você quiser e agora que tá fazendo friozinho vamos usar aquela brusinha de fazer inveja né olha essas brusinhas de Assassin's Creed que topíssima meu pega sua também tem relógio, pulseira e até estojo tudo com frete grátis link na descrição vem conhecer a majestoso store majestoso então já deu pra você imaginar a proporção da bagunça né é chão rachando pédio quebrando pedra voando pra tudo que é lado não sei como ninguém morreu ainda dentro desse estádio por causa de uma lasca de pedra de rocha que voou o modo Dynamax é uma mecânica nova de jogo que promete durar apenas 3 turnos mas pode ser aquele game changer aquela virada de mesa que você precisa pra vencer uma batalha só que toma cuidado bonitão porque os líderes de ginásio também vão usar Dynamax contra você boa sorte com esses titãs enorme aí e aí você pensou que o Dynamax era um negócio exclusivo de batalha de ginásio né aí que você se engana de novo meu bonitão porque agora que vem a parte que eu achei mais legal nesse jogo até agora dentro das wild areas você vai encontrar locais específicos em que você pode se juntar com mais alguns jogadores e adivinhação em cooperação vocês vão enfrentar um pokémon gigante em modo Dynamax eterno que promete comer a sua busanfa com calda de caramelo nossa até rimou só que nessas batalhas apenas um membro da sua equipe inteira vai poder escolher um pokémon pra entrar em Dynamax e talvez ajudar na batalha então vocês tem que escolher muito bem e ter um bom entrosamento aí pra poder derrotar o bicho depois que derrotar ele vocês vão ter a chance de capturá-lo parecido com aquelas raids que acontecem no Pokémon GO só que dessa vez com batalha de verdade com porrada boa e quem domina a região de Galar você me pergunta é um cara muito catiripaposo chamado Leon só falta uma Ashley aí também Leon é o campeão da região de Galar e nunca foi derrotado uma vez sequer em batalha obviamente você é o protagonista e você que vai derrotar ele vai todo mundo ficar amigo depois e o Leon também tem um irmão mais novo chamado Hobb que tá treinando para se tornar um campeão assim como seu irmãozão acontece que Hop também é seu rival e ele vai começar a aventura no mesmo dia que você nossa isso nunca aconteceu em nenhum pokémon e dessa vez tem duas professoras pra te auxiliar na jornada olha só que interessante uma delas é a professor Magnolia que é uma vovozinha Jedi e a outra é a sua neta Sonia que provavelmente é a sua waifu do jogo e em se tratando de pokémons lendários Pokémon Sword and Shield vai contar com o Zashian e o Zamazenta Zashian é um cachorro muito berdesque que segura uma espada na boca como se fosse um brinquedinho você acha que eu vou escolher qual versão? com certeza é muito essa vai pra galera que gosta dos Tancudos graciosos Zamazenta é um pokémon que é um cachorro que é um escudo em pessoa e nada penetra esse negócio aí eita que frase estranha e os papéis desses pokémons na história ainda estão a ser revelados belezinha né tudo que a gente sabe até agora é isso aí já é motivo suficiente pra gente comprar esse bagulho não sei lá cara quando eles falaram de pokémon gigante eu perdi vocês já pararam pra pensar que alguém que tem o Tyranitar e ativar esse modo o cara vai ter literalmente o Godzilla aliás eu vou capturar um e chamar ele de Godzilla só pra isso mesmo lá dentro do jogo Pokémon Sword and Shield lança um dia 15 de novembro de 2019 já tem uma galerinha louca raipadeia com esses negócios tudo olha só esses alguns comentários da aba de comunidade Gabriel Alves membro Gold pokémons gigantes com ataques gigantes com gigantesco poder explosivo Dynamax cada jogo eles trazem algo cada vez mais fantástico esse vai ser o melhor jogo da franquia tenho dito Marcos Edu membro do canal só sei que o Wailord maior ainda não vai nem caber na tela Kuruja Brava membra Gold amei os lendários e a região os pokémons novos parecem ser legais porém esse modo de pokémons gigantes não estou levando muita fé não curte tempo esgotado membro prata legal muito maneiro Leonardo Thiago membro Gold pokémons gigantes podem causar um pouco de medo imagina só um Charizard do tamanho do Godzilla falo boladão membrão desbão overmembro do canal sou fã de pokémon mas achei estranho os pokémons gigantes me lembrou Power Rangers e tá errado é ruim Shingeki no Pikachu rapaz isso é um Pikazila Pokémon ou canal de funk no Youtube e com esse comentário senhoras e senhores titio bob perdeu e você aí Pimpolinho o que você tá achando desse anúncio aí do pokémon sword and shield o que você tá achando dos pokémons gigantes Shingeki no Pikachu deixa sua opinião nos comentários bora discutir já tamo aquecendo pegando embalo da E3 hein lembrando que aqui a gente também vai fazer cobertura de todas as conferências da E3 com tradução simultânea do titio bob aqui a E3 é muito mais legal mais informações sobre as datas e horários estão lá na aba de comunidade amanhã a gente já começa com conferência do google stage a uma da tarde ao vivo aqui hein então o Pimpolho que é Pimpolho vai arrebentar esse like agora se inscrever se não é inscrito e clicar em alguma coisa que vai aparecer aí na tela no final pra você continuar vendo mais conteúdo bacana como por exemplo o vídeo de hoje que a gente falou que o Kratos é bissexual pois é isso aí mesmo agora pistola aí bonitão muito obrigado por tudo aqui foi bob o apresentador e você assistiu o dublando news no dublando coisas tchau e se ficou literalmente até o final desse vídeo digita aí agora POKESILA agora titio bob vai cantar pokémon com a pokémon temos que pegar o titio bob sabe pegar ele sabe que ele tem que pegar não precisa falar meu deus do céu eu sei que eu tenho que pegar esses pokémon